Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karim Bachini e hoje a gente vai fazer uma coisa que eu amo fazer que é do it yourself, vamos fazer arte juntos e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essas coisinhas super gliterinadas, holográficas e maravilhosas eu amo fazer esse projetinho, vira e mexe, bateu aquele design, é uma coisa triste eu falo, ai vou fazer alguma coisa, aí eu começo a pintar penteadeira, pintar tênis, fazer unicórnio, fazer todas as coisas incríveis e eu sinto que me dão uma animada, pra mim isso funciona muito como uma terapia, sabe? como uma coisa que me relaxa e eu recebi uma caixinha do Ela7, que é uma parceria com a Casa da Arte e aqui dentro tem várias coisinhas ó, vieram canetinhas coloridas, cola de lantejoula que a gente vai usar também veio cola para tecido vieram canetinhas da Posca, isso daqui os grafiteiros usam muito e umas lantejolinhas então eu juntei umas coisas que eu tinha aqui, comprei mais algumas coisinhas na Casa da Arte a gente vai fazer um monte de tutorial incrível e maravilhoso e ó, muito fácil, então vem aprender comigo bom, vamos começar com o do it yourself mais legal de todos mentira, todos são muito legais como vocês podem ver aqui o primeiro que a gente vai fazer é uma reforminha no seu tênis naquele seu Adidas, tá velhinho, sabe? pois é, agora eles lançaram uns modelos holográficos maravilhosos e eu quero o meu holográfico então a gente vai transformar o nosso Adidas antigo em um Adidas holográfico bom, primeiro você vai precisar de uma tesoura papel celofane holográfico e uma canetinha ou tinta pra gente pintar as três tirinhas porque vai ficar mais legal bom, pra desenhar nos nossos sapatos eu vou usar essa canetinha da Posca eu escolhi usar elas porque elas desenham em toda a superfície seja tecido ou seja borracha as melissas que a gente vai usar são de um silicone então eu escolhi essa caneta porque ela desenha em qualquer superfície se você vai personalizar sapatos de tecido você pode usar canetinhas ou tinta de tecido e se você vai personalizar sapatos de borracha você pode usar uma tinta acrílica eu escolhi as canetinhas porque elas funcionam em qualquer superfície bom, pra começar você vai pegar uma tinta e eu vou pintar as três faixinhas porque eu acho que coloridas elas ficam mais bonitas do que brancas se você quisesse esse efeito parecido com o meu outro adidas era só você pintar de uma cor mais escura tipo um azul ou um roxo eu vou fazer um rosa bebê porque eu acho que vai ficar mais bonitão e mais diferente também você pode pegar uma fita crepe pra proteger onde você não quer pintar e eu fui pintando com a canetinha, super funcionou se você não tem essa canetinha, você pode usar tinta de parede tinta acrílica, qualquer tinta que você tiver em casa e ir pintando essas tirinhas com um pincel depois eu esperei essa tinta secar e eu vim com papel celofane e uma caneta e eu medi exatamente o tamanho da tirinha fui com a tesoura e cortei cortar isso é um pouco chato porque o papel é muito molinho mas vai valer a pena, eu te garanto depois de cortado, é só você pegar essa cola branca, sabe? essa que a gente usa na escola daí eu peguei um pincelzinho de sombra de maquiagem e depois ele vai ficar novo é só lavar a cerda e aí eu fui aplicando a cola nas tirinhas e depois apliquei o papel celofane em cima bem fácil, bem rapidinho, ó e fica bem lindo aí pra selar isso tudo e fazer essa nossa arte resistente à água à lavagem, à sujeira eu vou usar um verniz que é um verniz de tinta mesmo em spray essa versão que eu tenho aqui é a fosca mas você pode aplicar também a brilhosa ou então você pode aplicar que não é em spray com um pincelzinho todas elas vão funcionar e vão fazer o seu tênis durar muito mais e fica lindo, né gente? eu aposto que todo mundo na escola vai querer saber onde você comprou esse tênis porque ele é apenas maravilhoso e eu vou ensinar pra vocês alguns outros truquinhos pra gente fazer com essa canetinha agora a gente vai desenhar nos nossos sapatos o jeito mais fácil de desenhar é uma chuva de confete então você vai escolher as suas cores preferidas das canetas eu escolhi cores em tons pastel clarinhas pra coisa ficar bem fofinha e aí eu fui desenhando e fazendo risquinhos o segredo aqui é você pegar uma cor e fazer risco no sapato inteiro e aí você pega a segunda cor faz riscos no sapato inteiro sempre intercalando um pro lado, um pro outro um pro lado, outro pro outro e aí você vai fazendo isso com todas as cores até que, voilá! o sapato tá pronto e tá lindo e muito fácil, né? e ah, pra selar isso tudo e garantir que a arte vai durar para sempre tudo bem, não pra sempre, mas por muito tempo tem que usar o verniz que a gente usou antes a gente vai usar esse verniz em todos os nossos sapatos pra selar e deixar tudo lindo com essa canetinha você também pode fazer outros desenhos um que também é muito fácil é você ir desenhando estrelas, coraçõezinhos e esse brilhinho também e aí você desenha com a canetinha de cor primeiro espera secar e depois você vem contornando com a caneta preta fica bem bonito e uma dica que eu sempre dou é pra você preencher os espaços que não tem desenho com pontinhos coloridos, vai usando uma cor ou duas cores de caneta e preenchendo o sapato inteiro isso dá a impressão que o sapato tá todo desenhado e muito mais legal tem um outro desenho que você pode fazer também que é uma melancia a melancia é muito, muito fácil o que eu gosto de fazer é demarcar primeiro onde cada melancia vai ficar você pode usar um lápis ou uma canetinha dessas que apaga eu tô usando essa estabilo aqui e eu vou demarcar o lugar onde cada melancia vai ficar vou fazer no triângulo na melissa essa canetinha apaga então eu desenho com ela e depois se eu quiser apagar eu passo um papelzinho e pronto agora a gente vai precisar usar duas cores de rosa a gente vai primeiro fazer um rosa mais escuro no topo da melancia e ainda com a tinta rosa escura molhada a gente vem com a canetinha rosa mais claro e vai fazendo um degradê é só você esfregando a canetinha de um lado pro outro que vai misturando e se a caneta clara ficar muito escura você pega um papel e limpa a ponta dela e pronto tá limpa e tá clarinha de novo daí você vai esperar isso secar vai vir com a caneta verde e vai fazer a casquinha que daí é lá aquela base do triângulo vai esperar isso secar vai vir com a caneta branca e aí você vai fazer aquele miolinho eu gosto de fazer movimentos circulares pra ela ficar bem bonitinha e eu acho que dá um toque e um acabamento bem fofo pra finalizar esta melancia né, porque o sapato tem mais a gente vai fazer o miolinho com uma caneta preta essa caneta que eu estou usando agora é uma caneta mais fina que é de 3mm até então eu tinha usado canetinhas de 5mm mas eu gosto pra fazer a borda de usar essa de 3mm porque ela dá mais precisão daí eu venho fazendo três pontinhos em cada melancia e voilá o sapato está pronto e é um dos mais lindos que eu já fiz fala sério se você está se sentindo mais ousado você pode tentar um design diferente eu fiz esse aqui fazendo dois gatinhos um preto e um branco isso é uma coisa legal que quando você está desenhando no seu sapato os dois pés não precisam ser iguais eles podem ser diferentes então você pode fazer um desenho de um lado e um outro do outro então eu fiz um gatinho preto aqui primeiro eu fiz a base com a canetinha e aí enquanto eu esperava isso secar eu fui fazendo umas bolas vermelhas e aqui tem aquele degradê de novo que a gente fez antes eu peguei uma caneta vermelha fui fazendo a bola e depois eu peguei uma rosa escuro e fui fazendo dentro misturando e aí fica esse efeito bem legal quando o gatinho estava pronto era só fazer os detalhes no gatinho preto eu fiz o olho e o narizinho no gatinho branco eu queria fazer um óculos porque esse gatinho é nerd ficou meio tortinho mas gente vai estar no pé ninguém vai perceber então apenas ficou surreal e lindo e maravilhoso passo verniz que agora a gente vai pra nossa arte mais complicada com a canetinha bom pra fazer essa arte se você não sabe desenhar você vai precisar de uma ajuda então você pode imprimir o desenho que você quer do tamanho que você quer e aí você corta ele agora pra passar pro sapato a gente vai usar carbono só que o carbono ele mancha o sapato então o que a gente vai fazer é passar o carbono pro papel assim ó coloca o papel em cima do carbono desenha por cima e agora o carbono está no nosso desenho e daí você só precisa encostar ele no sapato e pressionar que pronto já tá tudo aqui feito isso a gente vai fazer a mesma coisa de sempre primeiro a gente vai colorir e vai esquecer da borda então eu fui colorindo fazendo vários desenhos pra complementar também estrela, coração, diamante esperei tudo isso secar fiz todos os detalhes com a cor e depois eu vim com a canetinha fazendo a borda esse gatinho é mais complicado né porque ele tem é um gatinho unicórnio então ele vai ter essa cauda que você tem que ir fazendo com paciência cor em cima de cor esperando secar e depois faz a borda de tudo tá essa arte é difícil mas eu achei que ficou lindinha e novamente ela não precisa ficar perfeita porque ela vai ficar no chão ninguém vai dar um close no seu sapato e o último do it yourself que a gente vai fazer aqui é o sapato mais lindo mais glitterinado de todos na verdade não é um sapato é um chinelo mas você pode fazer essa técnica em qualquer coisa inclusive eu fiz aqui em casa não só no chinelo mas eu também fiz na minha penteadeira no chifre dos meus unicórnios daqui a pouco eu vou fazer na minha parede no computador em tudo também porque glitter nunca é demais então vamos lá você vai pegar aquela cola branca que a gente já usou aqui aquela cola descola você vai colocar ela num potinho e aí você vai derramar glitter muito, muito glitter eu tô usando aquele mesmo pincel de maquiagem que lembra? tá usando na cola é só lavar que sai e aí você vai misturar isso tudo vai fazer uma massinha e vai fazer o que? aplicar no seu sapato ou na sua coisa vai aplicar em tudo pode fazer em tecido, mochila no que você quiser não precisa se preocupar que a cola vai secar e vai ficar transparente e bem lindo eu gosto de fazer uma camada mais grossa porque aí o glitter fica muito, muito, muito mais bonito mais intenso mais brilhoso mas você pode fazer a camada do jeito que você quiser e aí o que a gente vai fazer? vai finalizar esse sapato com o que? verniz mas o verniz que a gente vai usar aqui é um outro verniz porque aquele outro tem um acabamento fosco e aqui eu quero bem brilhoso então eu tô usando esse verniz acrílico com glitter glitter nunca é demais e aí esse daqui tem que passar com o pincel então eu molho ele no pincel e aplico uma camada bem generosa de glitter eu gosto de fazer umas duas ou três camadas desse verniz porque ele dá mais brilho e fica bem lindo e não deixa que o glitter caia e agora depois desse monte de tutorial incrível não dá mais pra reclamar que sou o sapato ou sua mochila está velha e feia é só ter um pouquinho de criatividade paciência e personalizar olha só quanta coisa legal a gente fez viu gente? não falei que era simples? agora que você aprendeu você pode usar essas técnicas pra personalizar todas as suas coisas antigas que você já tá cansado caderno, mochila, roupa, tudinho então é só se divertir muito e soltar a criatividade beijo e até a próxima e até a próxima